O Bloco Democracia Progressista, composto por PP e PSD, indicou os senadores José Medeiros, Ana Amélia e Gladson Cameli. O bloco da oposição, formado por PSDB, DEM e PV, terá como titulares os senadores Aluísio Nunes, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima e Ronaldo Caiado. Pelo bloco moderador, que reúne PTB, PR, PSC, PRB e PTC, participam da comissão Wellington Fagundes e Zezé Perrella. O PMDB, que não forma bloco com outros partidos, indicou os nomes dos senadores Raimundo Lira, Rose de Freitas, Simone Tebet, Dário Berger e Valdemir Moca. Os titulares indicados pelo Bloco Socialismo e Democracia são os senadores Vanessa Graziottin, Romário e Fernando Bezerra. Os do Bloco de Apoio ao Governo são Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, José Pimentel e Telmário Mota.